O meu pai me ensinou a ser um homem na vida Eu vi meu irmão ser um coisa por nada Eu vi minha mãe chorar desesperada Eu vi o meu pai desempregado E minha resposta cada vez mais alta Com 18 anos eu não sei o que eu faço É sério, vocês acham que isso é piada? Eu tenho orgulho da minha caminhada Desde os 14 isso é minha vida Que estão aqui hoje Passando essa energia sincera pros MCs Quem tiver uma água pra ajudar o 90 aqui Chega com nós Ó, eu já dei o recado no começo da batalha Não vou falar mais uma vez É a última vez A gente tá disponibilizando o saco de lixos Pra vocês que estão usando e consumindo E também pros ambulantes Tá jóia mano? Então você que tá bebendo, você que tá aí comendo Por favor velho Põe o lixo no saco Ah mano, eu sei se vocês já fode comigo Mas mudei cara Aí põe o saco no lixo e eu fode Mas é isso mano, vamos ser conscientes, certo mano? Coloca o lixo no saco É isso mano Poucas ideias E aí, tá suave? Chegamos na grande final Grande momento Batalha aqui vai pegar fogo Diretamente no Espírito Santo Meu mano 90 Contra meu mano Mike É meus amigos Quem acha que a batalha vai ser boa Levanta a mão Só isso, só isso Só levanta a mão Agradecer também ao pessoal da Twitch Quantas pessoas? 8.500 pessoas Mano, imagina se essa praça Tivesse 8.500 pessoas Meu pai amado Muito obrigado a todos vocês Botando a taldeia Soltar a mão de quentice Joga a mão pro alto Que é a grande final E é poucas ideias Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Não tem da direção, vem de novo Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Não é trap, é trap Foi eu que inventei Mas eu vou rimando, mano Agora esse que é o delay Vou rimando Demonstrando Toda essa minha essência Me marcou no story Agora vai engolir a prepotência Por que? Cê me marcou Falou pra eu me preparar Estou preparado para te bater E você tá preparado pra apanhar Para de olhar pra lá, pra lá Eu vou rimando até de manhã Você é zaroiu, mano Deve errar até se tivesse um sharingan Na moral, esse que é improvisado Noventa, zaroiu, se tu tivesse um sharingan Você ia conseguir acertar dois lados E aí, mano? Que que foi isso? Mata-se, 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 mata-se Pra acabar contigo, mano Você sabe que noventa tá fazendo esse flow, pa E do mesmo jeito Sabe que noventa tá no cop, é sempre gol No meu story eu falei que eu tava torcendo pra você Do fundo do poço Eu tava torcendo tanto por você Que na batalha eu junto eu torço o pescoço E apareceu, mano, o que eu faço? Fala que de vez com, mas do mesmo jeito Hoje eu tiro o chapéu Cê tira o chapéu Só que seu cabelo bate o vento, não mexe nada, mano Se encheu de gelo Tá ligado, mano? Você sabe que é exidente Faço esse bagulho, mano O noventa tava fazendo o flow que é diferente Você até queria ter flow Só que não dá, infelizmente Porque você e o talento é separado Igual seu dente Ai, ai, ai Temme ataque, temme resposta É com vocês Barulho para se bater Mike Noventa O noventa O noventa Terminou, começa Vai que faz E aí, mano Joga a mão pro alto aí Que é a final, porra Vai Oh, 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 oh Não dá pra entender moleque, olha só nas preces, faz som de bandido, bigode de bandido Você quer ser bandido, mas bandido nem parece, e é por isso o mano quer me ganhar, vê se esquece Moleque, eu acho que você é escroto, é bandido, só se copia o flow dos outros Então chamou até de um kakashi do flow, eu acho que pra rima comigo cê demorou Tenta copiar pra ver se cê consegue uma coisa, e no final cê sabe que vai morrer Moleque, esse trono aqui cê não vai herdar, eu sou um hospede maldito pronto para sugar energia Positiva ou negativa, insistiva, fazendo a batalha que é criativa, pra você ver como você é um cara vacilão Tentei dar ideia, mas te ganho até na gastação Gasta ele, gasta ele, gasta ele, gasta ele, gasta ele, gasta ele, gasta ele Quer me gastar? Paro, respiro, pra entortar seu olho cê tem que gastar coliro Aê, na verdade é pra endireitar, e por isso que agora sabe que eu vou te matar Zarolio, Zarolio, agora dadó, foi olhar pro Bob e acertou o feijó Foi olhar pro nacional e olhou pro M. Charles Olhou pro M. Charles, seta os arolio que sua lágrima ela desce em zigue-zague Na moral, você sabe que agora eu sou absinto Olha aqui a lágrima do 90, porque ela tá fazendo logo um labirinto Você sabe, mano, agora aqui no sapatinho, até que cê tá um pouco bonitinho Mas por favor, devolve esse ice aqui do Leozinho Terceiro, 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 Terceiro Se matem, filhos, quem começa, quem começa Começa, Mike, certo, mano, é o último round da noite, mano Então, velho, você, cara, que quer voltar feliz pra casa, mano, colabora com esse round Joga a mão pra cima, adiguitinho, se acaba com o mundo Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, eu quero ver! Sanque! Meu que vai escorrer! Sanque! Mirei no nacional no M. Charles, acertei nenhum dos dois Mas cuidado com o bagulho que vem depois Mike sonhador, mirou no nacional Só tinha um pequeno detalhe, cê parou no estadual Eu parei no estadual, mas aquele ano eu ganhei o Interestadual Ganhei o Interestadual Noventa cola esse ano que cê vai levar um pau E o conteúdo, ganhou o Interestadual Com panela e tudo Parabéns, meu mano, tá negado, faça um beatbox É o Mike, o patrocínio, inox Panela, panela, eu vou improvisar Desculpa de MC que não consegue chegar lá Ei, ei, não, não, não consegue chegar lá Peça agora, vai avante Só ganhou a batalha de trio Carregado pelo Kunt Fica no fase Qual a batalha de trio que eu te ganhei na primeira fase? Não tem E você foi Carregado por ninguém Na moral, eu chego, me habilito Perdi na primeira fase E cê mandou decorado e não ganhou grito Foi o Kunt e Salvador Foi eles dois que te carregou É o Kunt e Salvador, pode pá Isso é desculpa de MC que não consegue chegar lá Foi tão carregado, eu vou falar pra tu Que ele chegou no Salvador e Kunt e falou É Cesar e o Dudu Aê Verso nos papéis É mais carregado que iPhone X Barulho e palmas pra essa batalha família Tá maluco? É com vocês quebradinha Escolham um MC só e façam muito barulho pra ele Certo Por ordem de rima Barulho pra 90 Michael Caracuzão Mais uma vez Barulho pra Michael Noventa Michael Michael Lick Campeão Pequeno É É É É O equipamento aqui cara É Vamos mandar freestyle aí rapidão Solta o BG&Chase pro pai Aê 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 Lumpinha do vilão Lumpinha do vilão Lumpinha do vilão Ei Bob Meu pau na sua mão Aê Aê Cê acha que eu faço o freestyle do campeão? Irmão eu sou MC de gastação Mas eu prometi um bagulho nós agora se inspira Um salve pros moleque de Jandira Aê 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 É isso me quer passar alguma ideologia Na moral eu vou ir mano no improvisado Chegou o cara que ta embriagado e o que deu noventa aí fica traumatizado Aê 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 Boa noite família, já tá um pouco tarde, passamos do horário Mano, já é mais de 10h30, nosso horário é 10h Por favor galera, voltem com muito cuidado Ó, 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 peraí, peraí, parou, parou, parou Ó, daqui pra lá mano, daqui pra lá Por favor família, a gente precisa fazer entrevista Daqui a pouco nós vamos lá, nós vamos tirar foto com geral É humildade mesmo, cheguei Mike São poucos querendo sua melhoria mano, é dia de jogo, eu vou profilar Já pensei, desiste, confesso, mas não juro nada dando certo Mesmo na pior, dei o meu melhor, fiquem na minha, fiquem quer